O motoboy saia para o aniversário de um amigo quando teve um veículo de trabalho roubado por dois homens armados. Estava na frente da casa do amigo meu, quando ele ia sair, chegou o rapaz pedindo chave da moto, tirou o nosso capacete, pegou a moto e foi embora. Sem ter como trabalhar, ele procurou ajuda nas redes sociais, em uma página específica de busca e troca de informações sobre veículos roubados. E sabe quem mais anda acessando essas páginas com o mesmo objetivo? A polícia. Uma ferramenta auxiliar. Através das redes sociais, os investigadores recebem denúncias e informações importantes para a recuperação de veículos. A gente tem ciência que existe uma rede de colaboradores informais nas redes sociais, em que eles postam ali diariamente, ajudam até a própria polícia com informações de veículos roubados. Então, nossos policiais estão atentos, a delegacia está atenta a isso. A gente sempre está visitando essas páginas, essas redes sociais, na procura de informações para que a gente possa solucionar um maior número de casos. Além das páginas de auxílio ao cidadão na busca por um bem roubado ou furtado, a polícia também costuma ter acesso a domínios de compra e venda de veículos, para monitorar a negociação de carros e motos nessa situação. Mas toda essa ajuda trazida pela internet não exclui a necessidade de formalizar a denúncia na delegacia. Assim que o boletim de ocorrência é registrado, o veículo recebe uma sinalização de furto ou roubo no sistema acessado pela polícia e até mesmo pelo cidadão através de um aplicativo. Assim, o trânsito de um veículo com restrição fica ainda mais difícil. O que a gente recomenda ao cidadão que teve seu veículo furtado ou roubado é que imediatamente ele entre em contato com a polícia por meio dos 190 e logo após ele se dirige à delegacia de furto e roubo de veículos para poder inserir a restrição de furto e roubo nesse veículo. Esse veículo será sinalizado e aonde quer que ele esteja trafegando com aquela placa vai constar que aquele veículo está furtado ou roubado e fará o acionamento da polícia onde será feita a prisão. Então o cidadão, essas redes sociais não podem excluir o dever do cidadão, o cuidado do cidadão de vir até a delegacia e registrar o boletim de ocorrência.